É a quarta edição da Semana Cíndica Chile, nós estamos novamente aqui, como sempre, um show de gado, um show de participação, muitas pessoas aqui na fazenda visitando e um show de familiaridade, de carinho, de respeito aos animais e de valores, né? A família toda reunida aqui, Isabela, Gabi, Carol, João Geraldo, Adáudio, Adaldinho, só faltou a Renata aqui, mas a Renata está recepcionando os convidados, conforme vocês verão na sequência, e é um prazer para o Terra Pecuária estar mais uma vez aqui, o leilão está começando, é o último dia da Semana Cíndica Chile, que nem terminou e já é considerado o grande marco na história da raça Cíndica, sendo o maior evento da raça de todos os tempos, e você é nosso convidado para conferir cada detalhe dessa semana super especial. Foram 380 animais comercializados, 100% de liquidez, 63% de crescimento em relação ao ano passado, 95 investidores e 15 estados compradores. A gente tinha essa meta de realizar o maior evento da raça Cíndica, tanto em quantidade, qualidade, quanto faturamento também, e antes de terminar aqui o último dia, já podemos dizer que conseguimos fazer a nossa meta de comercialização, de faturamento, um evento espetacular, que eu tenho certeza que os compradores, os participantes desse grande evento vão ficar muito satisfeitos. Você foi o porta-voz durante a semana inteira desse evento, como é essa responsabilidade? Olha, primeiro, a responsabilidade é enorme, até pelo fato de ser um evento que é uma referência, quando nós falamos, num mega evento da raça Cíndica. Até porque, pelo histórico da raça, pelo histórico do trabalho do Adáudio Castilho, quando ele iniciou, só ele acreditava na potencialidade dessa raça. Hoje o Brasil acredita muito e vem até a fazenda adquirir, buscar essa genética tão importante que é a genética Cíndica de Castilho. E isso realmente mexe com a adrenalina de qualquer um, pela responsabilidade, pelo trabalho e fazer o bem feito. E tudo que a família Castilho se dispõe a fazer é bem feito. Desde a preparação do gado, até o carinho e capricho ao receber os convidados. E esse foi o clima que marcou toda a semana Cíndica de Castilho, amigos, família, parceiros, compradores, nesse nível aqui de receptividade, de comida o dia inteiro. Aqui ó, queijinho, dois de leite, é a dois a dois? A dois a dois, lógico. Ah, então eu posso. Pode. Então eu posso. Ala. E você esteve aqui a semana inteira, né? Conta pra gente o que você achou. É, eu estive aqui a semana inteira, gostei muito, esse clima gostoso, família, um gado maravilhoso, uma recepção maravilhosa, um lugar sem comentários, né? Estamos aqui a semana inteira e se Deus quiser o ano que vem estaremos de novo. Parece festa de final de ano, né? Que a gente reúne amigos e família, é o mesmo clima. É, a gente fica, todo mundo quer chegar cedo e quer sair bem tarde, porque fica todo mundo conversando o dia inteiro e falando sobre Síndia, falando sobre tudo, né? E a dona da casa fica como com isso tudo? Gente, o dia inteiro aqui, do começo da manhã até o final da noite, Renata. Ah, eu fico muito feliz de receber vocês aqui, é um grande prazer ter todos aqui nessa semana. E que o ano que vem voltem todos de novo. E é muito bom, a família Síndia é uma família muito bonita, unida. Parece isso, realmente, a gente quando conversa com o pessoal, parece que o Síndia realmente uniu pessoas que viraram uma família mesmo, todo mundo é amigo. É, todo mundo amigo, é tudo gente boa, né? Tudo gente do bem. Isso é real, todo mundo que entra na raça Síndia fica assim, muito interagido. Essa amizade, a vibração, porque aqui ninguém tem inveja, ninguém tem maldade, ninguém quer passar, ninguém quer enganar. Os touros vêm vindo todos, ó. Eu vou até sair, porque eles querem tanto que eu agrado. Eu tenho uma frase. Olha aqui, gente, essa mocidão. Luto pra divulgar o que o Síndia tem de qualidade que as pessoas não conhecem. E a verdade, eu sempre falo, ela tem que estar comigo e quem compra. Então, o Síndia está crescendo por isso, porque ele é produtividade, ele é carne, ele é leite, ele é fertilidade, ele é rusticidade, ele é adaptabilidade, ele é rendimento de carcaça, ele é marmoreio. Então, ele é um boi que hoje reúne muita qualidade. É por isso que eu luto pela raça Síndia. E é por essa luta, dedicada, sincera, engajada e honesta, que o Síndia Castilho é a maior referência da raça. É por esse amor e brilho nos olhos, que a Tabajú se consolida como um porta-joias. É por cuidar de perto, ser competente e rigoroso com a seleção, que a Daudio é fonte de inspiração. E é por tudo isso que os resultados obtidos já eram imaginados. Do Síndia Castilho, não esperamos nada menos que sucesso absoluto. Parabéns, família Castilho, colaboradores e parceiros. Vocês promoveram um marco na história da pecuária brasileira. Parabéns, família Castilho, colaboradores e parceiros.